E aí meu povo, tudo bom com vocês? Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar minha história com vocês e falar como eu abri a minha loja física de roupas com pouco dinheiro. Desde criança eu sempre gostei de trabalhar pra pegar no meu próprio dinheiro, né? E não ter que estar pedindo aos meus pais. Então eu já comecei na área das vendas muito novinho. Acho que eu tinha uns 10 a 11 anos. Eu trabalhava com vendas de perfumaria, de cosméticos, artigos de cama, mesa e banho e com roupa infantil. E daí cada dia mais eu me apaixonava mais pela área das vendas. Em 2017 eu tinha acabado de concluir o ensino médio. Na época eu tinha 16 anos. E eu decidi que eu queria abrir a minha lojinha virtual no Instagram. Eu conversei com meus pais e na época a minha mãe me emprestou o cartão dela e disse que eu poderia comprar alguns produtos que eu realmente visse que eu conseguiria vender. Daí eu pesquisei bastante alguns fornecedores de produtos que mais vendia. E comprei na época pelo Mercado Livre alguns kits no atacado para que eu pudesse conseguir revender aqui. Então eu comprei toalha de banho, eu comprei sandália feminina. Comecei com o básico, né? E criei o perfil no Instagram e comecei a divulgar e vender os produtos. Quando os produtos chegaram, eu já tinha criado o perfil da loja no Instagram e começava a tirar fotos. Eram fotos bem amadoras mesmo. Mas eu vendia, eu vendia bastante e também fazia o porta a porta. Só que eu moro no interior de Alagoas. Para chegar a mercadoria aqui, na época, era via Correios. Então acabava demorando muito. Eu passava dias sem mercadoria. Às vezes extraviava caixas. Eu acabava perdendo. Era uma loucura. Então depois de alguns meses, mesmo dando certo, eu acabei parando. Daí em agosto de 2020, eu decidi que não valia a pena deixar meu sonho de ter minha loja de lado. Então eu decidi que eu iria voltar e iria voltar com tudo. Foi quando eu passei o meu cartão na minha maquininha. Porque eu precisava do dinheiro. E comecei a pedir mercadoria. Daí começaram a chegar e eu decidi que eu iria me dedicar mais ao Instagram. E iria organizar um cantinho aqui em casa para que eu pudesse receber as minhas clientes. Detalhe, eu moro no sítio. A minha casa é um pouco distante do centro. Vai em média de 3 a 4 quilômetros. Só que mesmo assim, eu comecei a organizar melhor. Eu comecei a postar fotos com mais qualidade. E a clientela foi aumentando. Pessoal, a minha loja foi ficando conhecida na cidade. Daí, 3 meses depois, eu decidi que eu queria abrir minha loja física. Então eu pesquisei por vídeos aqui no YouTube. E confesso que me desanimei um pouco. Porque a maioria dizia que para mim abrir uma loja de roupas, eu teria que ter no mínimo 20 mil reais. E eu não tinha esse dinheiro. Mesmo não tendo esse dinheiro, meu valor era bem abaixo do que isso. Eu tinha o mínimo do mínimo do mínimo. Eu decidi que eu queria abrir a minha loja. Daí, eu conversei com meus pais. Minha mãe ficou ainda com o pé atrás. Disse, rapaz, é melhor esperar um pouco. Eu disse, não. Eu quero e quero agora. Meu Deus, eu sou doida. Daí, eu decidi que sim, eu queria abrir a minha loja física. E eu lutaria por isso. Então eu comecei a procurar pontos comerciais aqui na minha cidade que estivessem para alugar, né? E encontrei um, que foi o que eu aluguei, que é o que eu estou com ele hoje. Isso em questão de duas semanas. No finalzinho de novembro mesmo. Isso. E dia 4 de dezembro, eu inaugurei a minha loja. Não foi do jeito que eu queria. Foi tudo bem simples. Mas foi um sonho meu. Que nós já estamos há dois meses com a loja. Estou trabalhando nela para que cada dia eu possa melhorar. Só que é um sonho realizado. Uma conquista, pessoal minha. Porque eu sempre quis ter. E hoje eu estou trabalhando cada dia mais para ver ela como eu quero. Ainda não está. Ainda não está nem 50% como eu quero. Mas o passo maior já foi dado. E uma dica, um conselho que eu dou para quem está pensando. É que você nunca compare os seus bastidores com o palco dos outros. Para fulano vai ser sempre mais fácil. Ah, mas porque o dele já está tudo perfeito. Não. Você deve começar com o que você tem. Fazendo o que você pode. Com o tempo a gente vai melhorando. A gente vai crescendo. Vai aprendendo. Mas não desista. Se realmente é isso que você quer. Vá atrás. Insista. Persista. Até conseguir. Eu abri minha loja com menos de 5 mil reais. Na realidade. O investimento maior que eu fiz nela. Foi o provador e o balcão. Que eu paguei 800 reais. E o restante foi em mercadoria mesmo. Como eu já tinha organizado um cantinho aqui em casa. Eu já tinha algumas prateleiras. Que foi as que eu levei para a loja. Recentemente eu encomendei mais 4. Tem mais 4 na loja. E eu comecei. Aos poucos a gente vai crescendo. Vai conseguindo mais. Aos poucos as coisas vão ficando do jeito que a gente realmente quer. Mas o mais importante é começar. Se você esperar para começar depois que tudo estiver perfeito. Você não vai começar. Quero agradecer a cada um que assistiu até aqui. Tentei contar um pouco da minha história. Nos próximos vídeos. Vou tentar falar mais. Falar mais resumidamente. Ou mais explicadamente. Eu gosto de começar bastante. Mas obrigada a cada um de vocês. Que chegaram até aqui no final do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos juntos. Vamos conseguir realizar nossos sonhos. Alcançar nossos objetivos. Beijão e tchau, tchau.